Música Fora do normal, até ele tá assustado com o tamanho da porra da perna desse cara Mano, eu praticamente fiz esse vídeo por causa desses quadríceps imensos Fala galera do canal, olho aqui mais uma vez de Tio Lima trazendo mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o Zé Jacaré lá do pica-pau Pra quem na infância assistiu o pica-pau vai lembrar daquele episódio de voodoo Que o Zé Jacaré joga um feitiço lá na cabeça dele e ele fala Ei, 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 fiquei com uma cabecinha de nada Mano, olha o tamanho da cabeça desses caras Mano, parece que os caras da Elite Pro, esse é mais um atleta da Elite Pro E parece que os caras da Elite Pro, mano, não hipertrofia a cabeça não, véi Mas você é muito do filho da p*** aí Música Eu queria mostrar pra vocês, esse é o Rubio Mosqueira, um atleta Elite Pro Que tem um shape, cara, eu não vou dizer um shape sensacional, porque é um shape estranho Mas é muito grande e tem uma proporção razoável porque as pernas dele são realmente gigantes Ele tem alguns aspectos, sem dúvidas, a melhorar do shape dele ainda Mas aparentemente é um cara novo, então eu creio que ele ainda vai melhorar muito Eu quero mostrar um pouco mais desse cara aqui, que ele tem me impressionado já faz alguns dias Ele também é um daqueles caras que parece que a cabeça foi colocada num corpo diferente Porque realmente a cabeça dele é muito pequena Mas, cara, se liga no tamanho desses quadríceps Vamos lá dar uma olhada no Instagram do Rubiel Como vocês estão vendo, eu tô aqui, ó, Rubiel Mosqueira E ainda não segue o cara, se quiser, vai lá seguir Ele postou essa foto aqui, acho que entre ontem e hoje Dá pra ver que o cara tem uma densidade fora do normal, muito top Eu não sei qual é a idade dele Mas, olhando pelas feições do rosto Parece ser um cara que é bem jovem e tem muito a evoluir ainda E olha o tamanho do cara Como vocês já viram, ele é profissional da Elite Pro, né? Eu, particularmente, não gosto da federação Mas, como vocês podem ver, tem alguns bons atletas lá ainda E o cara pega pesado, mano Se liga nisso aí, ó Se liga nesse cavalinho Mano, o cara realmente pega pesado Tem algumas fotos bem interessantes de ver Olha o formato das costas dele Como é bem volumosa, bem cheia Não tem a melhor estética de todas Mas é um cara que tem muito volume e muito detalhe E, aparentemente, tem uma densidade muscular muito boa E, mano, é fora do normal o volume Até ele tá assustado com o tamanho da porra da perna desse cara Mano, eu praticamente fiz esse vídeo por causa desses quadríceps imensos Seria muito top ver esses caras, mano Tanto ele, quanto aquele que eu já fiz o vídeo aqui Michael Crizo O russo lá, o Vitário Golikov Competindo na Pro League, mano Seria muito top ver como esses caras se sairiam entre os profissionais atuais Porque aí sim a gente veria eles confrontando entre os melhores Ó, como vocês podem ver Aqui o shape dele já tá bem mais agradável Do que em alguns posts que ele faz Mas, como vocês podem ver, é um cara que, tipo, saiu da casinha, né? Tá com um shape incrível, muito volumoso Eu não sei se vocês já conheciam o shape desse atleta E esse meme aqui é um dos melhores que eu já vi, mano O cara treina só o tronco e as perninhas é de nada O Rubiel é a cabecinha de nada Esse daqui também é a cabecinha de nada Porque o cara que não treina a perna, ele tem uma cabecinha de nada Realmente, perna, pra você desenvolver, é bem difícil Principalmente panturrilha Mas é nítido que o cara sequer treina, né? Então, esse aí é um meme bem da hora Mas, voltando aqui pro Rubiel Como vocês podem ver, ó Ele tem muito volume nitidamente A genética dele é fora do normal Ele é um atleta que vem competindo Já vem ganhando destaque Então, eu acredito que logo mais aí Ele vai estar tendo um bom destaque Quem sabe migrando aí pra Pro League Mas, se vocês ainda não conheciam Eu recomendo que vão lá e sigam Rubiel Mosqueira no Instagram E vejam que, realmente, o cara tem um shape estranho e da hora Eu quero ver o comentário de vocês Qual a opinião de vocês E eu espero que vocês gostem Se gostou, não deixa de se inscrever no canal Deixa o seu like e o seu comentário E é nóis Tamo junto Fala principalmente, galera Se vocês estão gostando desse tipo de vídeo Porque é um vídeo um tanto quanto fácil de se fazer Eu nunca fui de fazer esse tipo de vídeo Porque eu acho que conteúdo Deveria ser um conteúdo Você transmitindo informação Você passando realmente conteúdo Não simplesmente fazendo vídeos aleatórios Como esse tipo Mas, se vocês gostam Tipo, eu acho interessante aquela linha de vídeo do Coach Rubem Que ele fala Reagindo a isso Reagindo aquilo Então, o que é que vocês acham de eu fazer vídeos dessa maneira? É uma maneira de eu conseguir produzir um pouco mais de conteúdo Ganhar um pouco mais com o YouTube E se for, é lógico Do agrado de vocês Eu não quero fazer nenhum tipo de parafernália aqui Que vocês não gostem Então, quem manda aqui é vocês O que vocês falarem no comentário Eu vou fazer Mas vai ser sempre assim, galera Sempre mostrando um atleta Que talvez você ainda não conheça Vai ser sempre algo assim Eu não vou Eu vou mostrar aqui Turma da Mônica Para a gente ficar perdendo tempo Beleza? Eu nem quero que vocês Percam tempo aqui no canal Se for para perder tempo Vai fazer um cardio Vai fazer um treino Vai preparar o rango Vai ajudar a tua mãe a lavar os pratos Porque, porra Nada mais justo Então, se vocês gostarem Deixa nos comentários Eu vou fazer mais vídeos assim, beleza? Eu vou ficando por aqui Um salve Tamo junto, beleza? Falou e fui!